Sejam bem-vindos ao canal Orações Diárias, que Deus Pai Todo-Poderoso, em Mária Santíssima, te abençoe agora e para sempre. Amém. Evangelho, Oração, Salmo e Santo do dia 11 de fevereiro Oração do dia Velai, ó Deus, sobre a vossa família com incansável amor, e, como só confiamos na vossa graça, guardai-nos sob a vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santa do dia 11 de fevereiro, Nossa Senhora de Lourdes Oração, dóceis ao convite de vossa voz maternal, ó Virgem Imaculada de Lourdes, acorremos a vossos pés junto da humilde gruta onde vos dignastes aparecer para indicar aos que se extraviam o caminho da oração e da penitência, e para dispensar aos que sofrem, as graças e os prodígios da vossa soberana bondade. Recebei, Rainha Compassiva, os louvores e as súplicas que os povos e as nações oprimidos pela amargura e pela angústia elevam confiantes a vós. Ó resplandecente visão do paraíso, expulsai dos espíritos, pela luz da fé, as trevas do erro, ó místico rosário com o celeste perfume da esperança, aliviai as almas abatidas. Ó fonte inesgotável de água a salutar com as ondas da divina caridade, reanimai os corações áridos, fazei que todos nós, que somos vossos filhos por vós confortados em nossas penas, protegidos nos perigos, sustentados nas lutas, nos amemos uns aos outros e servamos tão bem ao vosso doce Jesus que mereçamos as alegrias eternas junto a vosso trono no céu. Amém. Papa Pio XII Salmo 104 Alegre-se o Senhor em suas obras, bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vós revestire e de luz vos envolveis como um manto. A terra vós firmastes em suas bases, ficará firme pelos séculos sem fim, os mares a cobriam como um manto, e as águas envolviam as montanhas. Fazeis brotar, em meio aos vales, as nascentes que passam serpeando entre as montanhas, as suas margens vêm morar os passarinhos, entre os ramos eles erguem o seu canto. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas, encheu-se a terra com as vossas criaturas, bendize, ó minha alma, ao Senhor. Evangelho Evangelho, Marcos 6, 53-56 Aleluia, Aleluia, Aleluia Jesus pregava a boa nova, o reino anunciando, e curava toda espécie de doenças entre o povo. Mateus 4, 23 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos Jesus e seus discípulos navegaram para o outro lado e chegaram à região de Genezaré, onde a portaram. Assim que saíram da barca, o povo o reconheceu. Percorrendo toda aquela região, começaram a levar, em leitos, os que padeciam de algum mal, para um lugar onde ouviam dizer que ele se encontrava. Onde quer que ele entrasse, fosse nas aldeias ou nos povoados, ou nas cidades, punham os enfermos nas ruas e pediam-lhe que os deixassem tocar ao menos na orla de suas vestes. E todos os que tocavam em Jesus ficavam sãos. Palavra da Salvação Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos, creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venanoso vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu, O Pai Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas assim como nos perdoamos a quem nos tem ofendido, enao nos deixes caer em tentação, mas livrai-nos do mal, amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora é na hora da nossa morte, amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e para sempre, amém. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Filho, a Palocada, amém.